Olá galerinha, hoje eu quero contar uma coisa muito séria que tem consequências Bombeiro e polícia Vocês sabiam que não pode fazer nem essa coisa com os bombeiros e polícia Trote, isso é uma mentira que é muito séria e não pode fazer de jeito nenhum Então eu quero contar para vocês Hoje eu vou falar essas coisas para vocês que não sabem o que é trote Trote é uma coisa muito séria que tem consequências e não pode fazer E hoje isso não pode fazer de jeito nenhum, tem sérias consequências E se vocês aí que sabem o que que trote é Hoje eu vou contar isso para vocês que é muito sério e não pode fazer de jeito De jeito nenhum Trote é uma coisa que a pessoa fala Uma fala que tem um fogo, o bombeiro vai e não tem nada, não tem fogo, não tem nada Isso que é um trote, é mentira, é mentira Então eu vim contar isso para vocês que é muito sério e tem várias consequências Tchau E tchau